Luzes apagadas, é hora do show! É a largada do Efrid Portman, começa a penúltima rodada da temporada, rodada dupla, corrida do sábado, rolando a partir de agora. Mitch Evans sendo cauteloso ali para manter a ponta. Tô de olho aqui nos brasileiros, vamos ver o Colé, vamos ver o De Graça e largando ali no meio do pelotão. Sérgio Sete Câmara um pouquinho mais atrás. Jake Hughes vai pra cima, já vem para assumir a liderança. Essa vai ser uma corrida de intenso troca-troca, de posições, com a famosa Pack Race, com muito jogo de vácuo e muita disputa desde o começo. Batemos os mil likes e aqui é o seguinte, quando a gente atinge a meta a gente dobra ela, vamos para duas mil curtidas, vamos nessa! Mais de sete mil pessoas ao vivo neste fim de tarde no Grande Prêmio com a Fórmula em Portland com as 24 horas de SPAC. Vamos até amanhã? Olha o Hilton! Olha o Jake Hughes na grama, problemas para... Tá do direto, acho que sim. Vamos ver. Eles até vinham se tocando, mas... Perdeu o equilíbrio do carro e foi pra fora. É, me parece que foi mais a turbulência ali que fez perder o equilíbrio do que um toque propriamente dito. De qualquer maneira o Jake Hughes vai lá pro final da fila, último entre aqueles que não pararam o toque. O modo ataque ativado ali atrás, Sacha Fenetraz avançando até a terceira colocação, da onde aparece o Sacha Fenetraz e vem o Mitch Evans, ó, três lado a lado. Ai, ai, ai! Quase um enrosco e Sacha Fenetraz é o vice-líder da prova, que coisa impressionante, da onde vem o Sacha Fenetraz, JP! É, o que as corridas de pelotão permitem, né, Jefferson? Os carros saem lá de trás, ganham muitas posições. Olha o Nick Essri, gente, o líder do campeonato que tava ali se fazendo de morto o tempo inteiro, de repente, do nada, sem mais nem menos, assume a liderança e traz o Verlein, que é o vice-líder do campeonato, com ele na carona. E o Verlein já vem pra assumir a ponta, que loucura, Marum! Vamos ouvir! Cassidy disse que não pode ficar, imagino que ele se refira à liderança. É, então vamos jogar o jogo, Termina. Apesar de que o Cassidy, nesse momento, tá mais inteiro de energia do que todo mundo que vem na carona dele. Vamos nos aproximando da última volta de prova em Portland. Por enquanto, o Cassidy vai abrindo 49 pontos de vantagem para o Verlein, se o Verlein se manter nessa décima colocação. Entregou a rapadura, não é possível! Entregou a rapadura quando ia abrir a última volta! Falta o Nick Cassidy! Uma pipocada inacreditável quando ele ia abrir a última volta! Mitch Evans agora é o primeiro do pelotão, mas não vai ganhar a corrida porque tem punição de 5 segundos! Vai cair no colo do Antônio Félix da Costa! Vai vencer pela terceira vez do campeonato, mas o Robin Freins ali atrás faz uma pressão muito forte ainda! Que catástrofe para a Nick Cassidy, não é possível! Agora, a catástrofe só não é maior porque a corrida do Pascal Verlein é horrorosa e ele tá em décimo segundo, ele também não tá pontuando. O Evans também não vai pontuar. O quarto colocado do campeonato, que é o Roland, ficou doente e não tá na corrida. Meu Deus, ninguém quer ser o campeão! O quinto, que é o Jake Dennis, é só o oitavo. Do jeito que tá a seleção da Itália, que vai ser a campeã mundial da Fórmula 1 em 2024! Vamos para os últimos metros! Esse momento é tão broxante, FIA! Essas regras de punição são tão terríveis! O primeiro a receber a quadriculada não vai ser o vencedor, mas é o que é! Mitch Evans vai ser o primeiro a ver a quadriculada! E Antônio Félix da Costa é o grande vencedor do E-Pri de Portland deste sábado! Na entregada inacreditável do Nick S e de Antônio Félix da Costa herda a vitória! Atenção, prova estadunidense da Fórmula E, luzes apagadas, é hora do show e é a largada! Começa a segunda prova do fim de semana, a antepenúltima da temporada! O E-Pri de Portland de Fórmula E, todo mundo abrindo, esparramando e da Costa! Já dá o bote para tentar assumir a liderança! Vai para a ponta da Costa, a Verne é o segundo, as McLaren se engalfiando ali, brigando pela quarta colocação! Nick S, líder do campeonato, se mantém em sexto, tá ali batendo roda! O Pascal Verlein, seu principal rival, nesse momento na luta pelo título! Voltas lideradas na temporada Verlein e Caster, e os que mais lideraram até aqui, você vê Higgs e De Vries, já abrindo lá na curva 7 para a primeira ativação do modo ataque! Da Costa vai pelo mesmo caminho! Não, a tendência é que no ano que vem a gente continue tendo nessas pistas mais exigentes, né, em termos de energia, essas pack races com o carro um pouco mais preparado para encarar isso, né? A Fórmula E não mudou, é alguns poucos aspectos do carro, mas o kit aerodinâmico é parte disso, vai introduzir as novas luvas de proteção ou tem problema para a Porsche! É, carro da Porsche com problema, deixa eu ver ali se é o Verlein ou da Costa! Ou é o vencedor do sábado, piloto mais rápido do fim de semana, ou é o postulante ao título! É o Verlein! É o Pascal Verlein! Olha o vice-líder do campeonato, a incredulidade do Florian Modlinger, que é o Team Principal! Olha o campeonato indo de uma vez por todas para a casa da Jaguar! Ô JP! É, se precisava de mais alguma coisa para comprovar que o NICS divide uma fase iluminada, todos os concorrentes direto e foi embora o Verlein! É o McLaren, né? Carro da McLaren agora, Sunbird! Estava estranho demais esse voo do Sunbird, cortaram as asas dele, Pedro Henrique Marum! O JP vai pesquisar a informação para a gente, vamos rever aí alguns momentos da largada! Acho que não apareceu com clareza ainda, Marum! Ah, aquela situação da asa dianteira do Verlein, vamos ver se é agora! Coisas de corrida de pelotão, Marum! O cara levantou o pé na frente dele e o Verlein deu no meio do carro da frente, parecia o carro da Mahindra! Não deu para entender direito do que se trata? Olha só o que aconteceu com o Sambird! Olha só o que aconteceu! Olha o azar do Sambird que pegou a asa que se soltava do carro do Verlein! Foi bravo, né? Diz que ele deveria ter entrado nos boxes! Não sei nem se ele teve tempo para isso, depois da colisão um pouquinho antes, mas um azar olímpico do Sambird, hein? E olha o Cassidy lá no fundo do pelotão, Jeff! Olha o Nick Cassidy! Problemas para Nick Cassidy, décimo nono colocado! Está logo ali atrás do Caio Collet! O Caio Collet está sem a asa dianteira! Será que os dois se encontraram? Olha a tensão do Phil Ingram, do engenheiro do Cassidy! Olha, mas é uma eca-bomb o que está acontecendo! Agora, eu não quero jogar água no show e pedir ninguém não, mas o Verlein vai ser punido, gente! O que aconteceu, Marum? Olha, se não for punido, quase arrancaram o pedaço do carro de alguém, mas acho que foi do carro do da Costa! E aí vai para fora o Mortara! Meu Deus do céu! É dedo no olho e gritaria, Pedro Henrique Marum! Que coisa, né? Toda aquela questão que a gente falava ontem de não ter acidentes, hoje já foi tudo para a Cucuia! Está colocado sob investigação, mas o lance ali com o Sam Bird já está sob avaliação dos comissários! Eu confesso que o carro soltando um pedaço de asa assim na pista, especialmente nesse clima, na punição de ontem do Evans, acho muito difícil que o Verlein saia ileso! Bom, e acho que a gente nem precisa perder tempo discutindo se é justo, se é razoável, se faz sentido, se está nas regras, por quê? Geralmente, as decisões da FIA, quanto pior, melhor, né? Então, vamos apenas esperar o que eles vão decidir, olha o Mortara aí! Pneu furado, o Mortara! Pneu furado no meio daquela confusão toda ali, fenetrar e Hughes tem ali um incidente por causar colisão! Do 15º para trás, é uma galera que está quase uma volta atrás e o Safety Car apareceu! Não é possível! Safety Car, bandeira amarela! E alguém bateu depois da bandeira amarela, voou pedaço de carro ali! Gente do céu, salve-se quem puder e se alguém pode se salvar, Marum, é o Nick Esdry! Caiu do céu essa entrada do Safety Car! Penúltimo destino da Fórmula E no Campeonato 2023-2024! O último destino será Londres para uma rodada dupla, dias 20 e 21 de julho! Já pintou bandeira verde, o Freintz está segurando a onda de todo mundo ainda, da costa fungando no cagote dele! Agora deu o pedal! Balançou ali atrás o da costa que também está com aquela asa dianteira meio desbeiçada! Verlain com o bico ainda mais dilacerado, é o 3º colocado! Aí está a relargada, vamos ficar atentos ao comportamento do Cassell que vai vir lá de trás tentando atropelar todo mundo! Até a 2ª ordem, 6 voltas para o final! Da costa o líder, Freintz é o 2º, Verlain se mantém em 3º, o Mitch Evans, 5º colocado na outra Jaguar! Para o outro carro, o Alvinegro, num ataque muito forte, tentando deixar na saudade o Jean-Henrique Verne! Da costa, entra na reta e é a última volta para o Portuga! É a última volta do E-Prix de Portland! De Fórmula E! Félix da costa, 3 vitórias nas últimas 4 provas! Ressurge o campeão mundial de 2020! Mas só leva, se segurar a pressão do holandês, Robin Frais, que está num fim de semana iluminado! Foi o 2º colocado na prova de ontem em Portland, exatamente atrás do Félix da costa! Mitch Evans vai reacendendo na briga pelo título, vai ficar a menos de 10 pontos do companheiro de equipe! Nick Essendick de novo não está pontuando! Evans, que vai conseguir o pódio que ele foi sonegado por uma punição totalmente equivocada ontem! Reto oposta, fica distante o Frais! Fica difícil para ele! O Félix da costa com a frente do carro desbeiçada e tudo, vem para a vitória, mas o Frais cresce muito! Vem da costa! O Frais ainda tenta! Agora acho que é tarde! Uma besta desenjaulada! Antônio Félix da costa para a vitória! Ninguém segura! Antônio Félix da costa para a sua quarta vitória nas últimas cinco provas! Rob Williams, presidente da Hankook, fornecedora de pneus da Fórmula E da Hankook da América, com o troféu para o grande vencedor, que de novo ele, o troféu é verde e amarelo, porque é o português mais brasileiro do automobilismo, Antônio Félix da costa, o grande vencedor! Hora de celebrar, jogar plumas e paitês para o alto e hora de estourar o champanhe e também a vinheta, porque vem aí tudo sobre a corrida! Música